Música Durante 40 dias as alas da Santa Casa de Misericórdia vão ficar assim, bem animadas. Me adi doutora, por favor, por favor. Tira ele aí para medir. Vamos medir o coração, doutora. Medir o coração, doutora. Tá batendo, doutora? Tá batendo. Tem certeza, doutora? Tá fraco, mas tá batendo. Tá fraco, né? Eu acho que tá fraco. Doze artistas foram selecionados para se transformar em doutores palhaços. Todos passaram por um treinamento e agora fazem parte do projeto cultural Blitz da Alegria. Eles oferecem um tratamento bem diferente e o paciente só recebe alta quando sai um sorriso sincero. O propósito desse projeto é humanizar a rotina hospitalar, né? Quebrar um pouco esse impacto de problemas médicos, da saúde. É trazer alegria para um ambiente que é tenso, geralmente é muito sério, é muito branco, né? Então traz um colorido e traz um sorriso para o dia a dia do hospital. Além de atender os pacientes, familiares e profissionais, o projeto ainda apoia os artistas com uma ajuda nos custos. Os doutores palhaços recebem uma bolsa de 1.500 para desenvolver atividade aqui no hospital. E aí eles vão fazer as visitações de agora, desse mês de setembro, começou até dezembro. O projeto busca a cura através da arte. O Arthur quebrou o braço e já está aqui no hospital há três dias. Mas hoje, com a visita da Blitz da Alegria, ele deixou a dor e a tristeza de lado para apenas sorrir. Dá um crime melhor aqui no hospital, né? Porque é muito chato fazer nada, isso nem assim. Dá para tirar um sorriso? Dá, é claro. E eles conseguiram? Consegui, é claro. Muitas vezes a pessoa que está ali naquela situação, ela só precisa sorrir, só precisa se soltar. E a gente conseguir fazer isso é muito gratificante. Para mim tem sido muito interessante exatamente essa parte de poder olhar as pessoas para além daquilo que elas estão passando. Um problema de saúde, uma doença, ver a pessoa, a criança ferida, o ser humano que está atrás daquela doença. Então o que importa para a gente nesse trabalho é isso, é o ser humano que está ali e não aquela doença. Porque não é a doença que representa a pessoa. Os pacientes oncológicos também receberam uma visita dos artistas. Tem dia que você está assim meio desanimado e eles vêm, brincam e faz bem, faz muito bem. Muito bom mesmo porque as pessoas se preocupam com o próximo, pessoas que elas nem conhecem, né? Não sabem nem quem são, sair das suas casas, sair das suas atividades normais para tirar um tempinho para vir estar aqui, né? Levando um pouquinho de alegria. E nem foi difícil tirar um sorriso da dona Marli. Tristeza não existe para ela. Muito alegre, deixa muito feliz aqui com as brincadeiras dele. Internado há mais de 20 dias por causa de uma pneumonia, o Caleb não conseguiu esconder o sorriso ao receber a visita dos médicos. A gente vem, aí vai, vem um revés, vem outro revés e ele fica, né? Ele fica assim, né? Pensando que todo mundo vai em volta, vai em volta e eu estou aqui, né? Quando o projeto chega, dá uma aliviada. Já dá uma aliviada, já fica bem mais animado, né? Cada um de nós doutores aqui da alegria vem para fazer a pessoa sorrir. Mas nós saímos felizes, nós também sorrimos. Isso é uma sessão incrível, maravilhosa.